Sabem que hoje é 21 de Março, para aluncer o dia da árvore, é também o aniversário do meu irmão, que faria este ano, 47 anos. E eu todos os anos planto uma árvore em memória dele e também porque sou ecologista e gosto de plantas. Normalmente faço isto com a família, com o meu filho, mas como não está cá, vou fazê-lo sozinho. Espero que goste, vamos lá ver então, rapidamente, porque isto não vai dar nenhum trabalho, queres ver? Está a começar a chover, mas como se dizia na trampa, chuva seguiu, mamalha militar. Está a começar a chover. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Estou aqui, já, agora, mas ao fundo de tent, mas que repensou. Está quase, desculpem lá a seco, mas tem que abrir o buraco. É o problema que depois corta o vídeo. Descarre-se-tão, caralho, do vaso. Ah, que bibilhão. Bibilhão. Basta-se assim. Minterras. Salve-seite. Minterras. 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 vamos ver esta merda é simples estou rodeado aqui de prédios vizinhos os que não falam para um gajo não cumprimentam independentemente da língua que safada não devem estar a ouvir estou sempre atrás das cortinas quando começar a crescer os frutos ofereço-vos claro claro que estes palhaços que estão eventualmente a olhar para mim não estão a entender nada estão a ver aqui um maluco à chuva plantar uma árvore a árvore em memória do meu irmão dia 21 de março 2017 e também o dia da árvore missão cumprida mesmo à chuva missão cumprida agora é só esperar que cresça e vamos colher os frutos bem haja e até sempre tchau tchau